Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, me segue nas redes sociais Vamos ver aqui o que vem pra vocês aí, como carta do dia, tá? Pulou o futuro, vou pedir mais uma carta Potencial e vou pedir uma carta aqui do oráculo dos anjos e ancestrais Do sábio, uau, arrasou essa tiragem, gente Já amei de cara, vamos lá, olha só, o sábio O sábio traz um velho, né, uma pessoa de idade, sábia, velha Ali tem ali a pena do pavão que traz a beleza, a sabedoria, a virtude, né Seja devotado e comprometido E aqui nada mais, nada menos que o universo trabalha em conjunto com a espiritualidade O futuro e o potencial Ou seja, é um dia em que você precisa trabalhar a sua sabedoria Ter virtudes, né, ser sábio Vai ter alguma situação aí em que agora, né, no dia de hoje Vai acontecer alguma situação em que você vai precisar tomar uma decisão Vai precisar aí se encontrar com a espiritualidade ou com o seu eu Com aquilo que você busca pra que no futuro você venha a ter glórias A ter honras, né, a ter sucesso na sua vida Ela tem uma coroa de folhas de louro aqui, aqui também, muito ouro, né Então você precisa de sabedoria Você precisa de alinhamento, né, de discernimento, né Você precisa estar comprometido, devotado consigo mesmo Acreditando em você e tomar a decisão certa A decisão que vai vir pra você no dia de hoje Vai ser uma decisão muito importante que você vai tomar na sua vida Ou algo que você vai iniciar que vai te levar pra um futuro de solidez, né Algo sólido, algo seguro Algo que vai trazer pra você uma fartura, uma abundância, uma prosperidade Você vai viver algo com instabilidade e segurança Então aqui é o momento de você ter discernimento, ter calma, ter equilíbrio Estar em harmonia com o seu ser, com o seu eu Pra que você consiga tomar a decisão certa ou fazer a escolha certa Nesse momento, pra que no futuro você tenha um sucesso pleno, tá bom Boa sorte pra você, beijos de luz